Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês vão ser novo aqui no final. Um grande beijo, sejam bem-vindos, meus amores. Hoje eu estou gravando aqui na festa junina de Maracanã, vou mostrar tudo para vocês. Espero muito que vocês gostem, meus amores, e vamos com a gente. Gente do céu, eu estou encantada. Muita coisa bonita, eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês, tá certo, meus amores? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? E vamos curtir a festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. taurinha tá olhando aqui as plantinhas, tu quer quanto pra montar ali naquele pône? sem garantir o pessoal vendendo aqui, pimentas, castanha, cachaça, cachaça, vamos provar? ó, brigadeirozinho de caju, muito bom hein, ta 10 reais o pacotinho, tem o mel de caju, cachaça, as cachaça tem de ser muito qualidade, bananinha, ai tem os vinhos aqui no ouvido, engarrafo, vários vinhos de caju, muito bom e as castanhas dos nossos amigos aqui, tem doce, salgada, tem aqui pra vocês provarem, pra conhecer a castanha aqui é caseira, sem sal, com sal e caramelizado olha ai gente, que interessante, eles estão fazendo rapaduras, vai no tacho, coloca ai, ai vai cozinhando pra fazer as rapaduras olha aqui ó ali são tantas rapaduras que eles fizeram muito, muito legal ó que legal gente voltei no tempo, por conta que lá no nosso interior a gente morava nos vídeos e o meu pai fazia isso ai fazia rapadura tudo artesanal colocando caldo de cama ali dentro do tacho pra cozinhar ó ai vira o mel já coloquei ó ai ali as rapaduras já fechou muito, muito legal muito, muito legal e aqui é tudo com balenho ó e aí 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 esse daqui o caramelo ai ó que é bastante por isso que eu não contei porque o meu de maçã maçã de chocolate e aí meu sorvete tá fora meu sorvete rapaz Ei mãe, será que ganha ali uma coquinha ali, hein? Se responder, acho que é pergunta, sei lá o que é A boca toda melada Comédia que que aconteceu, nós nem gravei O Rian perguntou para a Ilha sobre quanto é que cobra para jogar ali O Rian disse assim, quanto é que cobra para jogar no seu buraco A Ilha acertou e ganhou o chocolate, não foi, Rian? Outro comédia, ó Gente, tá tendo uma apresentação ali, eu vou mostrar para vocês Música Interessante Esse aí De cor E os chapéus As bonitinhas de chapéuzinho E os chapéus E os chapéus E os chapéus Olha o tamanho daquele sapato Olha o tamanho desse sapato Deixa eu pegar aqui Olha o sapato palhaço E os chapéus E os chapéus E são espertas que eles vão usar os rádios E são espertas que eles vão usar os rádios E são espertas que eles vão usar os rádios E são espertas que eles vão usar os rádios Meus amores, já estamos em casa Curtiu bastante, tá certo? Mostrei um pouco pra vocês De tudo que tava rolando lá no evento Espero muito que vocês tenham gostado Depois a gente foi Desliguei uma câmera E curti um pouco, tá certo? Meus amores, então fique com Deus Muito obrigada por ter assistido até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau